Na manhã de hoje, o coordenador de articulação social rural da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Mourilão do Polvão, participou com alunos, professores e agricultores na capacitação da criação da galinha caipira. Na ocasião, foi apresentada para todos os participantes do evento a galinha canela preta, potencialidade de criação da região. O fortalecimento e apoio direto a estes projetos é uma determinação do governador Rafael Fonteles, incentivando e acompanhando este tipo de ação, para que todos os setores sejam integrados. Participaram ainda do evento o ex-deputado federal Fábio Abril, um representante da SAF, da Saad Lural, o vice-reitor da Universidade Estadual do Piauí e a tenente-coronel Elizende, representando a parte social da Secretaria de Segurança. Mourilão do Polvão afirmou ainda a importância dessas parcerias para fortalecer a agricultura familiar em todo o estado. Assim, segue firme Mourilão do Polvão, com você no coração, plantando e colhendo qualidade.